Expedição revela que Titanic está se desintegrando. Criança fantasma registrada por câmera de segurança. Conheça alguns dos castelos mais malditos do mundo e suas histórias. E cidade oferece um milhão de euros para provar que ela não existe. Olha a oportunidade aí de ficar milionário. Só você provar que a cidade não existe. Essas e outras notícias você só vai ver nesta edição da Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara com mais um Almanac para vocês. Edição de sexta-feira, chegando aí o final de semana. Para quem nunca assistiu ou não sabe, este quadro, todo dia eu libero aqui no canal Assombrado, meio de mês, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, meio de mês tem Almanac. Sábado, domingo, meio de mês também tem vídeos meus aqui, notícias mais aprofundadas, específicas ou algum especial, tá? E além dos meus vídeos aqui, às 11 da manhã e às 11 da noite, você tem os relatos da Ana Paula. Você tem que assistir um, se você nunca assistiu, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, já que está chegando o final de semana aí, né? Vamos começar logo essa edição falando o quê? De Monstro do Lago Ness. Vira e mexe eu falo do Monstro do Lago Ness aqui, né? Monstro que o pessoal pegou e viu na câmera de segurança, né? Tem umas câmeras, você sabia? Se você se interessa por ele. Tem umas webcars que ficam filmando lá direto, você pode assistir. O cara lá de Hong Kong falou que viu o Monstro do Lago Ness. E agora, foi feito um estudo de DNA ambiental no Lago Ness. E os resultados serão oficialmente divulgados daqui a algumas semanas. Daqui a umas duas semanas, se eu não me engano. E o cientista por trás desse ambicioso projeto, disse que uma das teorias para o lendário monstro do Lago Ness permanece implausível. De acordo com o comunicado de imprensa, divulgada recentemente, o professor Neil Grammel, da Nova Zelândia, coletou 250 amostras de água do comprimento, largura e profundidade do Lago Ness. Então ele pegou o Lago inteiro, pegou 250 amostras de diferentes profundidades, diferentes regiões do Lago, entendeu? Essas amostras foram examinadas para material genético ser extraído. E assim revelar quais animais, quais plantas vivem no local. Um enorme número de 500 milhões de sequências de DNA foram encontradas na água. E depois analisados com banco de dados existentes, para fornecer uma visão do que vive ali dentro do lago. Então eles pegaram os DNAs, colocaram em banco de dados que existem e falaram Ah, esse DNA aqui é desse tipo de samambaia. Olha, esse DNA aqui é do peixe azul bonito do rabinho rosa. Então eles conseguiram mapear tudo o que tem lá dentro. Será que encontraram a sequência genética de um plesiosauro, que é o que eles acreditam que possa ser o monstro? Aquele ser lá dos dinossauros que tem um pescoção, que vive na água? Então, o rapaz disse o seguinte, que existiam quatro ali, quatro hipóteses para o que pode ser o Lago Ness. E ele disse que, após o estudo, uma hipótese revelou-se plausível. E qual é essa hipótese? De que encontraram aí o plesiosauro? Não, que talvez, ainda não revelou, ele vai fazer a coletiva de imprensa, aliás, no local ao lado ali do Lago Ness. Pode ser uma enguia, um tipo de enguia que vive no local. Então vamos aguardar que, com certeza, daqui a alguns dias, eu vou voltar aqui e falar na hora que esse estudo aqui do sequenciamento genético de tudo que vive no Lago Ness for aí liberado para a gente. Será que vamos ter sequência de plesiosauro? Ou de algum tipo de enguia? Sete pessoas famosas que já foram acusadas de bruxaria. Bruxaria que, no caso, é de fazer magia negra, tudo que envolve esse tipo de coisa, tá? E aqui está contando sete pessoas, né? Como, por exemplo, Ana Bolena, do filme A Outra, se não me engano. Onde o rei Henrique VIII queria ter um filho, não conseguia ir com a esposa. Aí ele casou com a outra moça, a outra moça também não conseguiu ter um filho. Aí ele disse que foi amaldiçoado. E aí foram lá, viram que essa Ana tinha marcas de bruxa pelo corpo, a Ana Bolena. Assiste o filme A Outra, é bem interessante. Joana Dark, né? A jovem guerreira ali de 19 anos, também disseram que ela era bruxa, feiticeira. Os Clintons, né? A Hillary e o Bill Clinton fazem parte aí de coisas bizarras. Família Real Britânica, falei esses tempos atrás, no Almanac aí da semana passada. Seriam o quê? Reptilianos. Até o João Paulo II, coitado dele. Christine O'Dinnell, essa eu não lembro de quem é, e nem Steve Nicks, da banda Flatwood Max. Tem muito mais gente, né? Principalmente na indústria da música. A Ana vai assistir nesses clipes, principalmente cantora pop. E tá lá, a Rihanna, por exemplo, essa galera. O clipe é cheio daqueles simbolismos. Se você gosta dessas coisas, assiste os vídeos e lê o blog do Danizudo, tá? Knowledge is Power. A maldição de Tutankhamon, as vítimas da abertura da tumba do faraó. Lorde Carnavon, patrocinador da descoberta, morreu por razões misteriosas em 5 de abril de 1923. O que teve em 5 de abril de 1923 também? A abertura do sarcófado do Tutankhamon lá no Egito. Lorde Carnavon estava no seu castelo lá na Inglaterra e morreu nesse dia. Aliás, diz a lenda que a cachorrinha que estava lá no castelo também, estava deitada. Assim que ele morreu, ela levantou, deu um uivo e caiu morta também. O Carnavon, fazer 15 anos que estava ali, pagando para o Howard Carter, o arqueólogo, encontrar as coisas no Egito. Ele não encontrava nada, só salas vazias. Ele falou, ó, Carter, é o último ano. Não vou te dar mais dinheiro para você procurar as coisas aqui porque você não está achando nada. Aí o Carter, não, beleza, vou encontrar. E encontrou a famosa Tuma do Tutankhamon. Tuma do Tutankhamon é a mais, com as coisas mais lindas do Egito? Não, mas ela é importante por quê? Porque ela estava a salvo dos saqueadores. Então foram encontrados mais de 5 mil itens ali dentro, seladinhos. Tá aí, tinha uma inscrição na porta aqui. O Tridente da Morte atinge a você se você ousar entrar aqui nesta tumba. Aqui a gente está vendo Carter e Carnavon, tá? O Carter está dentro aqui. Ou ao contrário, porque não deixa claro quem é quem aqui. E eu não sei de cabeça quem é quem aqui, para falar a verdade, tá? Olha só uma foto colorida digitalmente do que foi encontrado lá dentro da Tuma do Tutankhamon. Eu já fiz especial da Maldição de Tutankhamon, tá? Assiste aqui no canal Assombrado, tenho certeza que você vai gostar. Aliás, o próprio Howard Carter ajudava a espalhar essa Maldição de Tutankhamon para evitar as pessoas irem lá ou acessarem outros tumbas e tudo mais. Olha aqui a equipe do Carter transportando o que foi encontrado. Aí o pessoal do Egito lá ficou todo marcando, né? Tudo o que eles estavam encontrando em cima. E aqui está mostrando a abertura e tudo mais. E quando foi abrir, no dia 5 de abril de 1923, quando foi autorizada a abertura do sarcófago, o Lord Carnarvon, que estava em seu castelo na Inglaterra com a neta, morreu repentinamente. Dizem que um fungo que estava ali dentro da tumba foi responsável por muitas das mortes, porque não teve só o Lord Carnarvon. Várias outras pessoas morreram. Por isso que surgiu essa história aí da Maldição da Múmia. Se você quiser, então, se aprofundar um pouquinho mais sobre quem morreu depois que teve contato aqui com a tumba do Tutankhamon, assiste o meu especial, vou deixar um card aqui em cima. Ah, era se relasse no Tutankhamon que morria? Não. Porque o próprio Carter, Howard Carter, manipulou a Múmia com as próprias mãos e morreu 16 anos depois. Assombrados! Os relatos da Ana e a notícia do Matheus. Vocês sentei falta na musiquinha de fundo? Lembra quando acabava os vídeos e eu soltava lá o Assombrados? Os relatos da Ana e a notícia do Matheus. Doze castelos com fama de malditos e suas histórias. Aí, bem, beleza, né? Vai ter algum da Irlanda. Pra quem não sabe, eu era uns dois anos atrás, a gente foi pra Irlanda e visitou muitos castelos lá. A gente foi, acho que uns seis, por aí. E um deles é o que tem a fama de ser o mais assombrado do mundo, que é o Leap Castle, que tem a capela sangrenta lá em cima, onde mataram o padre, lá eu fui lá em cima. Tem vídeo no canal, vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? Pra vocês. E vários outros castelos. Mas não é que não tem nenhum aqui. Pode ser porque aqui é um castelo com fama de maldito. Tem o de Warwick, na Inglaterra, Rimerge, no Japão, Brizak, na França, Bardi, na Itália, Bran, na Romênia. Bran. Opa, castelo de Bran. Será que lá viveu o grande Drácula? Olha lá. Boa parte do livro da Romênia se concentra em conhecer onde viveu o Drácula, né? O voivo da Vlad Drácula, que mandava empalar os seus inimigos otomanos aos milhares. O castelo de Bran é o que mais se propagueia como o legítimo castelo do Drácula. Talvez pela coincidência com o nome do escritor, né? Bran Stalker. Mas lá te passou, no máximo, alguns dias só aqui, entendeu? Eu vou mostrar o castelo do Drácula daqui a pouquinho. Tá aqui nesse texto aqui. Vamos continuar aqui. Edimburgo, na Escócia. Dresholm, Dinamarca. Corvin, Transilvânia. Olha que castelo bonito, cara. Esse é o típico castelo, né? Que eu falo. Que você tem uma ponte onde passava aqui a água por baixo, né? E aí você tem que abrir aqui o portão pra entrar. Esse é o típico castelo, cara. E depois tem aqui o Moschana, a Áustria, tá? Teve mutilação de animais, as imediações aqui. E esse é o castelo do Drácula. Poenari. Resta pouca coisa dele, tá lá. Este é o real castelo de Vlad Drácula. Segundo a lenda, o cimento em suas paredes contém sangue humano, vindos de sacrifício e usados para dar uma resistência extra. Sabe? Dá aquela... Deixar mais firme ali, argar a massa. Em volta dele foram empaladas centenas de turcos e outros inimigos. E deixados lá pra morrer ao longo de dias ou horas. É horrível esse tipo de morte, tá? Infelizmente, só restam as ruínas do castelo e o pessoal consegue chegar lá. Passa uma noite ali, né? Tendo experiência de viver onde teria vivido ali o Drácula. E será que eles escutam ruídos? Escutam, olha lá. Aparições e até ataques de animais durante a noite. E por último, rosca na República Tcheca. Nenhum, nenhum castelo da Irlanda tem aqui. Tem problema, tem problema. Eu inseri o lipcast aqui. Olha o fantasma, vamos lá. Câmera de segurança tá filmando aqui uma sala, né? O gatinho aqui. Olha onde tá o círculo. Rapaz, eu vi correndo. Você viu correndo? Eu vi passando algo correndo ali. Eu vi. Eles vão passar de novo aqui. Deixa eu dar um pause. Eles vão passar de novo aqui, só que agora em câmera lenta. Você vai ver aqui, ó. E o gato nem aí, né? Dizem que gatos, hein, as sobrações. Olha aí. Será que... Olha lá, você viu? Aqui, ó. Ó, ó. Ó, e veio pra cá. Hum, é interessante. Vou voltar aqui. É interessante essa filmagem. O gato tá ali. E... Olha, o que seria isso pra você? Seria um fantasma? Seria uma simples fumaça? Deixe a sua opinião. Foi votar e se deparou com um OVNI na Argentina. A imagem foi compartilhada por um membro da equipe de um prefeito. Então, tá vendo? A cidade de Las Ovejas, em Neuquén. Foi noticiado aqui no 11 de agosto. Não por causa aqui da eleição, mas por causa dessa publicação feita aqui nas redes sociais que mostra o que seria um disco voador. O cara teria registrado um disco voador. E o interessante é que em Las Ovejas, onde foi registrado esse OVNI, foi criado um ponto de avistamento de OVNIs justamente pra explorar o que? O turismo ufológico. Mas meteorologistas afirmaram que isso é apenas uma nuvem lenticular. Nuvem lenticular engana muita gente, tá? Fica no céu, parece realmente um disco voador. Mas na verdade é um tipo de nuvem. Olha lá, há muitas situações que acontecem. Há muitas pessoas que puderam vê-los. Isso é realmente algo que tem acontecido. Disse aqui um meteorologista. Então, será que isso é uma nuvem lenticular? Eu acho que tá muito pequena, né? Bem, também não sei a distância que tá aqui. Ou seria um OVNI? Deixei você a sua opinião, meu amiguinho assombrado. Assombrado, você sabia que a gente tem uma loja virtual? A loja assombrada? Deixa eu entrar aqui pra vocês. Olha só a loja virtual que a gente tem aqui com diversos produtos. A gente sempre tá lançando aqui camisetas novas. Olha aqui a última que lançou. Essa do Gnomo, linda. Quer ver as camisetas que a gente tem aqui? Eu vou deixar o link da loja na descrição, tá? Pra você comprar. Então, essa daqui foi a primeira camiseta que eu lancei lá no canal. Na loja, três anos atrás. E eu tô usando ela direto. Quem acompanha os vídeos vê. Então, você pode ver que os nossos produtos são o quê? De qualidade. Olha aqui que bonitas camisetas. Várias estampas. Bata mexicana. Mandei uma hoje, menina comprou uma G, tá? Radioatividade, esqueleto, abdução aqui. A vaca abduzindo o ufo. Tá vendo que o descuidador é uma vaca? E pra comprar é muito fácil. Você pode vir aqui, por exemplo, vamos comprar essa camiseta linda aqui de Arecibo. Você seleciona a sua camiseta. Aqui tem aqui um detalhe da estampa. E elas brilham no escuro, tá? Sempre, a maioria brilha. Então, sempre vai mostrar como fica o brilho no escuro. Aí, você escolhe o seu tamanho aqui. Baby look? É, baby look não. Como um G. M. Tô bem magro. E é só clicar em comprar. E assim, você vai fazendo, escolhendo os seus produtos. Aqui, você põe o seu CEP. Onde você mora aqui. R$18.900. Acho que é Santa Cruz do Rio Parna, que é onde eu morava. Ele vai calcular aqui o frete. Ou eu botei um frete que não existe aqui, sei lá. R$18.000. Ah, calculou. Aí, ó. Seleciona aqui, ó. Finalizar o pedido. Tá aqui o seu produto. Então, vem dar uma olhada aqui na loja assombrada. Conhecer os nossos diversos produtos. Olha a luminária sem fio. E tudo mais. Bem, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Seremos vítimas do asteroide Apops? Elon Musk gera pânico e Tesla. E NASA responde. Tesla. Porque Elon Musk é um dos chefes da Tesla. Fundador. Ou dono. O Apops é um asteroide que vai passar bem próximo da gente. Ele vai passar apenas 31 mil quilômetros. Só pra você ter noção. É 10 vezes mais próximo do que a Lua tá na Terra. Tá? Daqui 10 anos. E ele é chamado, tá? De Deus do caos, esse asteroide. Mas o Elon Musk tweetou dizendo que não se preocuparia, ó. Belo nome. Eu não me preocuparia com esse asteroide particular. Mas uma grande rocha vai colidir com a Terra eventualmente e não temos nenhuma defesa. E aí o presidente e chefe executivo tweetou isso daqui e tudo mais. A NASA não ficou calada e disse que nenhum asteroide conhecido representa risco significativo de colisão com a Terra nos próximos 100 anos. Tá? E segundo ele, nenhum asteroide de grandes dimensões conhecidas tem probabilidade de atingir nosso planeta. Contudo, estão sendo desenvolvidos métodos. Tom Musk disse que a Terra vai ser atingida por um grande corpo celeste, um asteroide, um cometa, alguma coisa assim. Mas a NASA disse que nos próximos 100 anos não tem nenhum asteroide conhecido com chance de colidir com a gente. Mas isso não exclui a possibilidade. Porque pode ser que um que venha a colidir ainda não tenha sido descoberto. Concorda? Mas eu prefiro ficar tranquilo também. Expedição revela que o Titanic está se desintegrando. Fazia 15 anos que ninguém mergulhava ali pra ver os destroços do Titanic. E a galera que mergulhou ali, fizeram uns 5 mergulhos, tá? Aliás, usaram aqui um... esse submersível pra ir lá. Viram que o navio está cada vez mais se deteriorando. Ele está a 3.800 metros de profundidade ali no Oceano Atlântico. E era o seu voo inaugural, né? O navio mais famoso do mundo. Saiu de Southampton, na Inglaterra, até Nova York. No meio do caminho ali perto do Canadá, a 600 quilômetros do Canadá, bateu num iceberg e começou a afundar. Mais de 1.500 pessoas morreram. Tudo isso foi retratado no belíssimo filme que fez muita gente chorar do Titanic. Que o Leonardo DiCaprio vai descendo assim, pro fundo do mar. A Titanic é um RMS, Royal Mail Ship. Transportava também cartas de um lado para o outro. E era o seu voo inaugural e dizem que só Deus poderia afundar aquele navio. E ele afundou. Então, o navio foi dividido em duas partes. Ele quebrou no meio. Então, lá no fundo do mar, está a 600 metros de distância uma parte da outra. E eles viram que a sanilidade da água, bactéria que come metal, estão aí destruindo o Titanic. Em breve não vai sobrar mais nada pra gente lembrar. Não tem mais ninguém, nenhum sobrevivente do desastre vivo. Todos já faleceram. E, como eu disse pra vocês no Almanac aí passado, retrasado, falando de uma civilização tecnológica dos dinossauros. Em apenas 100 anos, olha o jeito que está já isso daqui. Põe aí daqui 500 anos, não tem mais nada. Agora, imagina se passar ali milhões de anos. Não vai sobrar nada. Então, ninguém vai saber que existe uma civilização aqui tecnológica no nosso planeta. A Terra, eu estava vendo ontem o Arthur Mamãe falando um negócio muito interessante. Que o planeta está pouco se lixando. Você está pegando fogo, a árvore ali ou ali. Quem vai sofrer é nós. A Terra vai continuar aqui, entendeu? Então, o planeta Terra, ele vai continuar aqui. E nós que vamos sumir. E tudo que a gente produziu, se um dia a gente desaparecer. E pra finalizar aqui, uma oportunidade. Você está precisando de um... Ficar milionário? Você pode ganhar um milhão de euros, tá? Mais de 5 milhões de reais pra provar que a cidade de Bielefeld não existe. A gente não zoa aqui no Brasil que o Acre não existe? Lá na Alemanha, essa cidade, Bielefeld, eles dizem que ela não existe. Um cara que zoou isso na internet há 25 anos. Porque não tem nada de interessante nessa cidade. Ah, aqui em São José do Rio Preto é conhecido pelos Grandes Lagos. Pelo Matheusiana, que mora aqui do Canal Assombrado. Pelo seu hospital de base, né? Que é referência nacional. Por ser uma das melhores cidades do Brasil pra se viver. Lá em Bielefeld não tem nada. É uma cidade de 300 mil habitantes. Então, aqui uma foto da cidade, ó. Tá? Cheirinha também, né? É, foi o seguinte. A cidade tem mais de 800 anos, tá? E a teoria da conspiração surgiu na internet em 94, quando um estudante de computação Archen Heltz fez a brincadeira dizendo que a cidade não existe. Porque ela não é conhecida por nada em particular. E a brincadeira se espalhou. O grupo alemão aumentou ainda mais o nível, criando uma ilusão da cidade. E aí, a cidade que não é boba nem nada, se aproveitou da fama de que ela não existe pra divulgar isso e ficar conhecida. Até a Angela Merkel foi lá um dia e disse Olha, agora eu tô vendo que a cidade existe. Então, pra provar que a cidade não existe, você tem que enviar as provas até 4 de setembro para o site do concurso. Eles escreveram lá. Estamos ansiosos com as inscrições criativas e temos 99,99% de certeza que podemos refutar qualquer alegação de que, no caso, a cidade não existe, né? Vai ter uma festa pra comemorar os 25 anos da piada e o criador da conspiração, o Heltz, é um dos convidados. O cara disse que ficou surpreso, né? Com a proporção que tomou a piada que ele fez. Então é só pra provar que isso daqui não existe. E você vai ficar milionário, amiguinho, do canal Assombrado. Então nos vemos segunda-feira com mais uma edição da Almanac. Amanhã tem vídeo meu, tem. Eu vou falar alguma notícia bem interessante. Domingo também, tá? E fica agora com um trecho aí de um vídeo exclusivo para membros. Terno esse membro do canal Assombrado. Tchau! Assombrados, trouxe um pequeno presente dos Estados Unidos e a Ana está se divertindo. Cara, isso é muito louco. Eu tô dentro da igreja do Harry... Da igreja, da biblioteca. Parece a biblioteca. Eu não sei se isso aqui é do Harry Potter ou não, mas parece que eu tava lá na Irlanda. Tô aqui, olha. O chão aqui, o ralo, que é aquecedor que passa aqui embaixo. Olha lá. Olha o janelão aqui, ó. Igual o que tava na Irlanda. Gente, tem umas velas aqui, não é? Olha o livro, eu aproximo assim, eu vejo. Só falta pegar. Gente, o jogo de terror é... Ai! Mata a gente do coração. Cara, que legal. O que ela tá vendo aí é o Playstation VR, tá? A gente... Eu não sei, eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo. Nem se eu vou soltar, tá? Mas eu trouxe lá dos Stays o Playstation VR, de realidade virtual.